Cheguei, pilotos! Tudo show com vocês? Vamos para a nossa segunda semana aqui na temporada Mario vs Luigi. E aí, como é que vocês saíram? Eu é para ter ficado em oitavo, mas tudo bem. Eu estava buscando isso mesmo, porque eu já tinha os prêmios da primeira ranqueada. Então vamos lá, galera. Já vai deixando o likezinho aí no short, no vídeo, né? Não é shorts esse. É oitavo. Caímos novamente para a Liga 69. 5 euros, 400 moedinhas. Nós temos as nossas moedinhas também das amizades. Beleza. Agora é lutar, né, galera, na segunda ranked aí. Opa, temos coisas atualizadas aqui. Temos o Luigi Cavaleiro. Eu não sei se eu vou ter 105 rubis para pegar esse Luigi, porque eu tenho certeza que eu não tenho ele. Se não tiver para pegar ele, quem sabe a gente pegue esse cartivaleiro, que eu também não tenho. Então vamos ver. Antes de tudo, né? Então aqui a gente vai ter para ganhar... Olha, vai ter o Luigi. O Luigi, como é que é? Luigi Cavaleiro de Ouro. Caixa de Moedas. Nossa, vale muito a pena lutar por esse prêmio gratuito aqui, hein? Fora os 25 dólares, cano dourado e outras coisas. Vamos lá, então. Por enquanto estou em décimo terceiro. Vamos ver o que a gente vai comprar de novo aqui. Estamos com 93 rubis. Ah, falta pouquinho para pegar o Luigi, mano. Pouquinho, pouquinho. E o cartivaleiro... Cara, deixa eu só checar se realmente eu não tenho ele. Só para garantir, né? Aham, está aqui. Está apagadinho aqui. Não dá para confiar muito 100%, né? Cara, eu vou pegar esse cartivaleiro mesmo. Estou pegando o que está aparecendo, o que eu estou conseguindo pegar. E vamos fazer a estreia dele aqui no canal. Novo cartivaleiro. Ele parece ser grandão, desengonçado. Vamos ver como é que ele é na pista. E é isso. Nessa temporada, é isso que gastamos. Compramos coisas semana passada, né? O estandarte do Luigi. E aqui eu já estou juntando para pegar esses outros prêmios aqui. Antes de ir para os canos, né, galera? Cara, eu acho que eu vou pegar com vocês o cano dourado aqui. Para deixar de conteúdo aqui nesse vídeo. Vamos ver o que vem aqui. 250 fichas Luigi. Nesse cano dourado. Daí, se vocês quiserem me contar o que vocês pegaram. Se pegaram alguma coisa de interessante, né? Uh! Novo! Taxi vermelho! Legal! Legal, 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 legal. Então vamos fazer duas estrelas nesse vídeo. Vamos correr duas vezes. Uma com o cartivaleiro e uma com esse outro ali. Deixa eu já usar aqui. Já que não tinha nada interessante aqui. Nada de classe A para trocar aqui. Beleza, então. Vamos fazer na Ranked aqui. Tentar fazer aqui uma melhoria. Uma melhoria de pontuação. Essa pista Luigi aqui. Eu estou com 11 mil pontos só. Será que eu tenho caixa de moeda? Não tenho. Meu Deus! O nível mais alto aqui é o Luigi, classe B. Já está tudo no máximo. Ainda está bloqueado aqui os pontos. Vamos de Luigi. Vamos com o nosso novíssimo cartivaleiro que está lá embaixo. Deve ser porque ele está no nível muito baixo. E vamos pegar o Masa Delta de nível alto. Vamos de... Já que você veio primeiro, vai de Mario 8-bit saltador mesmo. Vambora, galera! E aí, estão curtindo essa temporada? Ou já estão animados para a próxima? Eu nem sei qual é a próxima direito. Acho que é a noturna, né? Vamos ver esse cartivaleiro aqui. Vamos ver, principalmente depois, no final da corrida, como é que ele fica, né? Aqui no comecinho passa muito rápido, não consigo ver. Opa! Ficou maiorzão, maior ainda, para a gente ver os detalhes. Esse é aerofólio? É como se fosse uma capa, é isso? Que sim! Interessante o design desse cart. Tem vários itens bem criativos aqui no Mario Kart, né? Estou falando a real. Já tem outros que a gente acha bem feio e simples, né? Mas a sua grande maioria é bem... Os itens são bem interessantes, né? Nossa, eu arrisquei a explodir tudo ali. Explodir a minha cara, inclusive. Mas sobrevivemos, vamos! E aí, galera? O que acharam da Nintendo Direct? Foi top, hein? Eu assisti ontem. Eu assisti três youtubers para ver as reações dele. Primeiro, eu assisti o Dig Play. Que eu acho que ele é mais... Ele é mais voltado, assim, para combinar mais com a minha idade, né? Porque ele é mais velho que eu. E eu gosto das reações dele, gosto. Depois eu fui para o Guilherme Oz, o Gui Oz, que eu não estou inscrito no canal dele. Eu não gosto muito do estilo dele de gravar os vídeos, mas eu gosto das reações dele. As reações dele são bem legais. Ele é muito fã de Nintendo, daí fica divertido de ver. E por último, eu assisti o Coelho no Japão. O Coelho no Japão não estava tão animado. Eu achei o menos animado dos três. O que foi, assim, bem divertido foi o Gui Oz. Depois o Dig Play e, por último, o Coelho no Japão. Foi top. Beleza, batemos um recorde aqui. Tá. Agora a gente vai testar nessa pista Circuito Luigi X, agora que tem que melhorar essa pontuação também. Vamos ver o que tem de piloto, caixa de moeda. Nenhum de novo, meu Deus! Nós temos no nível seis aqui, então, o Dr. Luigi. Legal. E vamos testar o nosso novíssimo, que eu esqueci o nome, Taxi Vermelho. E vamos com esse boné aqui do Luigi. Tudo é Luigi nessa temporada pra mim. Ah, depois eu vou pros nomes de vocês aí. Eu vou lá visitar os meus amigos e ver quem que tá com o Luigi no nome, quem foi criativo. Bastante gente colocou Team Luigi, né? Eu adaptei o nome Luigi misturado com o meu nome, né? Não foi o meu caso. Teve gente que, tipo, o Marcos, egocêntrico, colocou Team Marcos. O que importa pra ele é o time dele. Tá certo. Seguimos. Ele pode parecer simples, mas ele é bonitinho, charmoso. Esse cat aqui. Top. Pequeno, não atrapalha a visão, né? Tem alguns cats que podem chegar até atrapalhar a visão de tão grandes que eles são. Legal. Top, top. Tô curioso agora pra quando anunciarem, fizeram o anúncio do Switch 2, né, galera? Será que já vão anunciar o Mario Kart, o novo Mario Kart? Esse é que vai sair no lançamento. Certeza que vai ter um novo Mario Kart pro Switch 2. Só nos resta esperar, né? Quem viver, verá. Quem viver, verá. A gente viveu pra ver um jogo. Um jogo que, originalmente, não seria pra sair do Playstation, que é o Horizon, né? Em formato de Lego Horizon, vindo pra Switch. Esse ano, a gente vê de tudo, né, galera? Esse mundo dos games. Essa pista aqui é bem legalzinha. Eu não sei se tem a versão dela no Mario Kart 8, mas com gráfico de geração atual, melhor nele. Que de celular ficaria mais incrível ainda. Essa chuva, os raios. Já achou bonita essa versão aqui no Mario Kart Tour? Imagina uma versão de Switch. Ok, testamos o nosso taxi vermelho. Top, top. Vamos seguir pra parte final do nosso vídeo aqui, então. Concluímos aqui alguma coisa? Sim. Chega em primeiro lugar duas vezes seguidas na categoria 100 cilindradas ou superior. Vamos lá pros nossos amigos. Vamos conferir os nomes de vocês nessa temporada. Mario vs Luigi. Mauri, Dave, Dave, Page Master, She Racing, Charming, Michael Castro, Tim Marcos ali que eu falei pra vocês. Caio, Neyber, Pipiridu, Patriota, Luigi, jogador sou eu, né? Blanche, Jefferson. Tem o Mario jogador aqui que é um nosso inscrito aqui do canal, que ele coloca sempre Mario no nome. Grande, Jingwan, Kitai, Pipirana. O Miguel, né? Ele é Luigi Miguel nessa temporada. Super Davi. Tim Mario, não sei quem é. Tim Mario, né? Não misturou. Temos ali Bowser Warrior. E é isso. Legal. Bom, galera, é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês vão pegar nessa segunda semana. Se vão, por acaso, pegar o Luigi Cavaleiro ou não. Eu tô tranquilo. Contanto que eu pegue alguma coisa nova toda semana, não importa se for Kati, Piloto ou Azadelta. Sempre vai ter alguma coisa nova pra gente pegar aqui, enquanto a gente não conclui a nossa coleção aqui das coisas aqui no Mario Kart Tour. Desejo uma ótima segunda semana pra vocês aí. Boa sorte na ranking dessa semana. Vou lutar aqui pra tentar conseguir. Meu Deus, eu não saí do lugar. Tô em décimo terceiro aqui. O primeiro tá com 81 mil. Será que eu consigo? Nossa. Vamos ter fé que a gente consegue. Beleza, pilotos? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você for novo no canal, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê semana que vem na próxima temporada. Tô indo, pilotos. Fui. Abraço.